E logo lá embaixo a gente já observa que tem uma equipe da Delegação de Homicídios já fazendo a escavação e tentando localizar se neste ponto, neste local, é exatamente o ponto em que essa mulher foi enterrada, ou seja, foi desovado o corpo dela. O que a gente observa é o doutor Fausto e também o doutor Anderson Veiga, um com o inchado, outro com a pá, tentando, neste ponto, localizar o corpo e os restos mortais desta vítima. Só o crânio que você viu? Só o crânio. E eu passei e levantou. Aí na hora que eu voltei que eu vi lá no chão. Aqui já tem uma equipe do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Delegação de Homicídios, toda a guarnição comandada pelo delegado Fausto também já está aqui no local. E é nesse ponto que eles vão começar a intensificação das buscas por esse corpo, segundo as informações que nós colhemos. Olha, chegando agora no local que está essa equipe tentando localizar o corpo dessa mulher, ali tem uma viatura do Corpo de Bombeiros, aqui uma outra da Polícia Civil que pertence à Delegação de Homicídios e Proteção à Pessoa. E nesse momento essa equipe se encontra naquela parte lá embaixo, que eles estão tentando localizar o corpo dessa mulher, que segundo informações, ela acabou sendo morta pelo companheiro dela, o companheiro dela que se encontra preso, só que ele nega a autoridade desse crime e até então ninguém tem as informações do paradeiro dessa mulher. Nesse momento a equipe tenta localizar o corpo dela lá embaixo e é pra lá que eu vou agora junto com o Maico Xavier e o Marquinhos. Vem comigo. Olha, chegando agora no local que está essa equipe da Perícia Técnica, junto com o Dr. Fausto e também o Dr. Anderson Veiga, os delegados da Delegação de Homicídios e Proteção à Pessoa, a gente vai descer agora aqui pra verificar e acompanhar todo o trabalho que eles estão realizando nesse local pra localização do corpo dessa mulher. Repito, segundo informações, essa mulher ela foi assassinada, também existe essa suspeita de que o companheiro dela teria cometido, seria o autor desse crime, só que ele mesmo nega a autoria desse fato, ele nega a autoria desse crime. E com as informações que a própria perícia, a própria Delegação de Homicídios está levantando no decorrer do crime, eles chegaram nesse ponto e logo lá embaixo, a gente já observa que tem uma equipe da Delegação de Homicídios já fazendo a escavação e tentando localizar se neste ponto, neste local, é exatamente o ponto em que essa mulher foi enterrada, ou seja, foi desovado o corpo dela. Olha, aqui a gente observa o doutor Fausto, também o doutor Anderson Veiga, um com o inchado, outro com a pá, tentando nesse ponto localizar o corpo, os restos mortais dessa vítima. Então a gente observa aqui o trabalho que eles vêm realizando nesse momento, nesse ponto, a gente tenta aqui também acompanhar de uma distância um pouco mais considerável, mas existe a possibilidade de que esse corpo esteja nesse ponto. Hoje pela manhã, por volta das 7 horas da manhã também, essa mesma equipe esteve na região do Parque Georgia, na capital, que segundo informações, lá existia um local também que eles estavam analisando, averiguando que esse corpo, esse cadáver estaria enterrado em um determinado local do Parque Georgia. Não constatou, não confirmado essa possibilidade, eles tiveram uma outra informação, que neste ponto em que nós estamos, na região do Aruíra, aqui na capital, é onde o corpo dessa mulher esteja enterrado. Nesse momento, eles aqui tentam fazer a localização, até porque o terreno aqui é muito complexo, porque como foi mexido, a gente observa que passou máquinas, passou um arado aqui, então a terra está muito revirada e fica difícil para que a equipe possa saber exatamente qual foi o ponto exato, qual é o local em que a terra foi mexida e existe essa possibilidade desse corpo estar enterrado. Então a gente acompanha aqui o trabalho que a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, vem realizando, junto com o Corpo de Bombeiros e junto com a Politec, que é a perícia técnica que está aqui no local. Aqui chega uma testemunha, nesse momento, que eu estou ouvindo que é um tratorista, seria a pessoa que estava com a máquina nesse ponto, como eu falei, que foi mexido, foi revirado à terra, e seria ele que estava aqui, ele passou, ele observou alguma situação que chamou a atenção, e por esse motivo é a vinda dessa equipe da polícia para tentar localizar aqui o corpo dessa vítima, dessa mulher. Nesse momento a equipe conversa com essa testemunha que está passando as informações, e segundo ele, relatando que é nesse ponto mesmo que, segundo ele, ele viu algo de suspeito que leva indício de que o corpo esteja enterrado aqui nesse ponto. O senhor estava com o trator no momento em que o senhor estava passando aqui, o senhor verificou essa ossada estava por cima ou estava enterrado? Eu não sei, eu não vi. Eu vi na hora que eu voltei, que eu fiz o contorno, que eu vi a cabeça ali em cima da terra, não tem? Ah, só o crânio que o senhor viu? Só o crânio. E eu passei e levantou, aí na hora que eu voltei que eu vi ela no chão. Aí que eu tirei foto e mandei para o meu patrão, que o meu patrão mandou a equipe aí. Olha, eu vou conversar agora com o delegado da Homicídios de Cuiabá, o doutor Anderson Veiga, que está no local e aqui foi localizado um crânio. Esse crânio estava numa parte de cima aqui do solo, não estava enterrado, e ainda foi encontrado por esse tratorista que nós entrevistamos. Doutor, qual que é a informação que o senhor tem desse crânio? Foi através de uma denúncia? Tem alguma pista? O que aconteceu aqui? Não, na verdade, o próprio tratorista que gradeava essa área aqui, ele, ali no momento em que ele estava trabalhando, ele notou que um crânio humano, um fragmento de ossada humana, ele brotou no chão no momento em que estava gradeando aqui o terreno. E aí, imediatamente, como ele acionou a polícia, como realmente deveria ter feito, e assim começamos então a apuração com o exame de local de crime, os exames periciais necessários. E agora, trabalharemos aí com hipóteses de pessoas desaparecidas, que nós temos registrados ali no núcleo de pessoas desaparecidas da delegacia de homicídios, para tentar identificar a identidade dessa vítima, dessa pessoa, que pode ter sido morte natural, violenta, enfim, as hipóteses são as mais variadas possíveis. Doutor, muito obrigado aí, mais uma vez parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando. Eu conversei agora há pouco também com o doutor Falso, que é também da delegacia de homicídios, e nós estávamos relatando a situação desse corpo que a polícia está investigando, dessa mulher que está desaparecida, que, segundo informações, o marido dela, o companheiro, havia matado e enterrado, desapareceu, ocultou o cadáver, né? E ainda aqui, o próprio doutor Falso falou, olha, Arthur, não existe essa possibilidade, até porque o trator estava arando a terra e esse crânio, o resto mortal estava para cima, não estava enterrado. E também existe a possibilidade de que esse crânio que foi encontrado aqui já está há mais tempo nesse local. As diligências, as investigações do doutor Falso, elas seguem ainda no caráter desse fato aí, dessa mulher, e esse outro caso, quem é o delegado plantonista, doutor Anderson Veiga, também acompanha a partir de agora e também tenta a localização, a identificação deste crânio localizado aqui na capital. Com as imagens de Michael Xavier, apoio do Marcos, Arthur Garcia para a TV Cidade Verde. Com as imagens de Michael Xavier, apoio do Marcos, Arthur Garcia para a TV Cidade Verde.